Bom dia, amor de Deus. Bom dia, amor de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. o senhor a peuple congolais de parto bozo cota ouça-mo a vídeo-mo com o que bisou toza dos abacons Não há essa, porque nós somos muito comolaises e como com o Comor Jones, e aqui são todos os selvagens que viram lá. E agora temos um modo lindo aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, 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 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia